Bastam 75 centavos para alimentar o sonho de ficar milionário. A Quina de São João deve sortear no dia 23 deste mês quase 80 milhões de reais. A esperança de enriquecer não acaba e alimenta muitas pessoas. Nas lotéricas, o dia já começou com muita fila. Em alguns lugares, a lotação foi tão grande que as pessoas tinham que esperar do lado de fora para ter um atendimento. A Quina de São João, a previsão dela está em 80 milhões. O pessoal está apostando bastante. Mas não foi apenas a Quina de São João que atraiu esse povão para as lotéricas. A Mega Sena também está acumulada e sorteia hoje 20 milhões de reais. É tanto dinheiro que até quem aposta não sabe o que fazer com ele. Não tenho nem ideia, moço. Muito dinheiro. Ah, não sei. Com 20 milhões agora, não sei o que faço não. A Quina de São João